Meus olhos brilham quando vejo a tua glória O coração dispara quando sinto a tua presença Então enche-me de ti Até transbordar Se preciso for comigo é faiz Um vaso novo dos caminhos errados Tira-me de lá, tira-me de lá Então deixa fluir o teu espírito, Senhor Vem encher a minha casa, vem encher o meu interior O diabo do pecado superabundou a graça O diabo do pecado superabundou a graça Vou falar do teu amor Vou falar do teu amor O diabo do pecado superabundou a graça O diabo do pecado superabundou a graça Vou falar do teu amor Vou falar do teu amor Meus olhos brilham quando vejo, quando vejo a tua glória O coração dispara quando sinto a tua presença Então enche-me de ti Até transbordar Se preciso for comigo é faiz Um vaso novo dos caminhos errados Tira-me de lá, tira-me de lá Então deixa fluir o teu espírito, Senhor Vem encher a minha casa Vem encher o meu interior O diabo do pecado superabundou a graça O diabo do pecado superabundou a graça Vou falar do teu amor Vou falar do teu amor O diabo do pecado superabundou a graça O diabo do pecado superabundou a graça Vou falar do teu amor Vou falar do teu amor Graça Graça Eu vou falar do teu amor, Senhor Eu vou falar do teu amor Eu vou falar do teu amor